A gente tá vendo um levante de inteligência artificial. Hoje em dia se fala de aprendizado de máquina, né? Ou seja, a gente já migrou a nossa capacidade física pras máquinas. Me fala o número do telefone do seu melhor amigo. Você não sabe, porque você só aperta o botão, a foto dele. Então a gente já migrou a nossa memória pra máquina também. E agora a gente começa uma discussão de migrar pra máquina a nossa criatividade. Então o que aconteceu nos últimos 100 anos? A gente virando máquina e a máquina virando criativa, com memória, cognição. O que sobra pra esse humano? Sobra é isso que a gente tava falando. É nisso que a gente devia estar investindo? É isso que transforma uma empresa em uma empresa inovadora? Ao que você atribui a sua viralização na internet? Porque você é viral, cara, na internet. As pessoas gostam de você. Eu gosto de você, velho. Nossa, obrigado. Eu quero conhecer esse cara, mas é o jeito que ele fala. O olho dele, ele tá no palco, ele fala bem, ele se emociona. Eu curto esse cara. Eu vou te contar a história. Olha, eu me achava mó véio. Eu me achava mó ultrapassado, véio, enrugado, barbudo, tudo desregrado. E eu via a galera fazendo vídeo na internet e eu pensava, mano, não é pra mim. Eu tenho um amigo que tem, como eu te disse, alma. E cada vez mais eu vou envelhecendo e vou percebendo que o nosso ouro é tempo. O tempo é nosso ouro. O tempo é nosso ouro. E eu quero gastar o meu ouro com as pessoas que têm alma e coração. E como é que você percebe isso, cara? Assim, véio. Não rolou agora? Então, é isso que eu ia falar no começo. Rolou agora, entendeu? É isso que eu ia falar no começo. Eu ia falar assim, no começo, mas eu tenho que apresentar o piante. Cara, tem coisas que a gente percebe muito rápido. Muito rápido. A gente sente, né, cara? Mas é por isso que eu acho assim, a gente está vendo um levante de inteligência artificial. Você deve estar acompanhando todos esses levantes relacionados à computação, né? Vocês devem estar vendo tudo o que está acontecendo nas empresas e a rapidez com que as máquinas aprendem. Hoje em dia se fala de aprendizado de máquina, de machine learning. Então, as máquinas já estão aprendendo. Elas estão escrevendo textos. Tem um site chamado bedtime.ai, que faz uma história para dormir em segundos. Você escreve uma história que tenha três menininhos. E um tem dois meses, o outro tem... Um se chama Pedro. Você escreve ali e pum! A inteligência artificial escreve uma história para você, para você contar para os seus filhos. E o todo segundo, uma diferente, se você quiser. Ou seja, a gente já migrou a nossa capacidade física para as máquinas. Há muito tempo atrás, a gente foi migrando a Revolução Industrial, nossa força física do arado para o trator, do trator, para grandes indústrias, grandes máquinas. A gente fez essa transição para a máquina. A gente fez também a nossa inteligência, a nossa memória migrar para a máquina. Porque, eventualmente, a gente não lembra o nome de alguma coisa e vai para o Google. A gente não lembra um caminho e vai para o Waze. A gente não lembra... Me fala o número do telefone do seu melhor amigo. Você não sabe. Porque você só aperta o botão, a foto dele. Então, a gente já migrou a nossa memória para a máquina também. E agora a gente começa uma discussão de migrar para a máquina a nossa criatividade. Nossa capacidade criativa. Escrever um livro, a máquina escreve. Escreve rápido e, às vezes, melhor que muitos humanos. Então, o que aconteceu nos últimos 100 anos é seres humanos se transformando em máquinas por um processo escolar padronizador que disse assim, decora e aplica, decora e aplica, decora e aplica. Seja um robô. Todas as empresas são iguais. Todos os contratos são iguais. Todas as dancinhas no TikTok. A mesma hashtag sempre. O mesmo jeito. Vamos fazer sempre do mesmo jeito. Porque aqui está o sucesso. A gente virando máquina e a máquina virando criativa, com memória, cognição, melhorando a capacidade criativa. O que sobra para esse humano? Sobra isso que a gente estava falando. Isso aqui. Que não tem nome. É meio instinto, meio alma, meio coração, meio brilho no olho. É isso que sobra. Isso é a coisa mais importante. É nisso que a gente devia estar investindo. É isso que transforma uma empresa em uma empresa inovadora. ter uma pessoa que não é, ele não está replicando o que ele já viu em todos os lugares. Perguntaram para a mulher da Burberry, que depois foi para a Apple. Ela é uma executiva de muito sucesso. O Steve Jobs tirou ela da Burberry para cuidar de Apple Stores, das lojas. E aí todo aquele requinte. E perguntaram para ela, qual você acha que foi o maior fator determinante para o seu sucesso profissional? Ela disse instinto. Explica para a máquina o que é instinto, irmão. Explica para o Excel o que é essa vibração que a gente diz. Cara, vamos terminar a sociedade. Eu quero fazer de outro jeito. A minha alma me pede uma outra coisa. E você vira. E é isso. E em geral as pessoas pensam assim. Não, eu fui treinado para ser um robô. Então existe um método. É só eu trabalhar bastante, baixar a cabeça, fazer o que todo mundo faz. Que eu vou chegar lá. Eu vou ser feliz, vou deixar para ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou deixar para ser feliz quando eu for promovido. Ou quando eu for milionário. Ou quando eu tiver um carro. Ou quando eu tiver um helicóptero. E cara, esse caminho a gente já sabe que deu errado. É tão melhor a gente fazer o caminho inverso. Que é, eu vou ouvir meu coração. Eu vou ouvir minha alma. Eu vou ser feliz hoje. Eu vou decidir ser feliz hoje. Como é que eu faço para ser feliz hoje? E você constrói a sua vida para ser feliz. E aí vem depois, velho. Audiência, viralização. Operação, o helicóptero, o carro, entendeu? E é todo aquele processo de robotização. De, ó, você tem que copiar, 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 copiar. E talvez você seja feliz e talvez não. E aí, como a gente estava falando antes. Um monte de gente já morreu para nos dizer. É melhor você ir para um outro caminho. Que é o caminho da felicidade. É o caminho dessa alma, do coração, da humanidade. De você investir nessas habilidades que hoje a gente chama de soft skills. Eu acho muito engraçado, né? Não, as soft skills são as habilidades leves. Véio! São habilidades pesadíssimas, velho. Pesadíssimas. Você olhar no olho de uma pessoa. Você sentir essa pessoa. Você entender. Você ouvir essa pessoa. Você chorar com essa pessoa. Habilidades não são softs. Não são softs. Habilidades não são softs. São habilidades humanas, profundas, pesadas. E importantíssimas que a gente deixou meio que de canto em empresas, escolas e famílias. Tchau! Tchau! E aí